Olá, estamos começando mais um programa Fala Câmara Notícias, onde você acompanha a atividade do Legislativo aqui da cidade. Nós começamos essa edição falando sobre a não violência contra as mulheres. A vereadora Yasmin Nascimento quer que o assunto seja debatido nas escolas municipais. Aproveitando a lembrança do Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher, a vereadora Yasmin Nascimento usou a tribuna para cobrar a implementação do projeto que deve levar noções às escolas da rede básica do município de não violência contra as mulheres. Quando nós realizamos aqui a audiência pública sobre o combate à violência contra a mulher, nós recebemos aqui a presença da doutora Daniela Mendes, que é a juíza do anexo, né, que cuida do combate da violência contra a mulher. E ela mesmo levantou, trouxe aqui um projeto que já existe em outra cidade, em outro estado, onde já foi colocado na educação básica, inserido na educação básica noções sobre a lei Maria da Penha, sobre a violência doméstica. Então nós levamos até a secretária Isabel e ela se prontificou a colocar, né, como estudo e conversar com os professores, com a rede, com o poder executivo, para inserir. Como é um ato do executivo, nós levamos a proposta e esperamos que eles atendam. Então nesta semana eu reiterarei para que seja inserido, porque é necessário a criança, ela ser ensinada já. E a criança, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce violenta, ela se torna violenta, né, de acordo com o que ela vê dentro da sua casa, de acordo com o que ela escuta, de acordo com o que ela aprende. Então eu acredito que se ela aprender a respeitar desde pequenininho já as mulheres, teremos seres humanos, teremos homens muito mais respeitosos no futuro. Já o presidente da Câmara, José Roberto Segala, está preocupado com a destinação dos resíduos da construção civil aqui no município. A área está sobrecarregada justamente porque o material que é recolhido ali não é reaproveitado. Então todo esse material acaba sendo utilizado para tampar buraco no próprio local, está sendo enterrado. Quando nós poderíamos transformar esse material em um recurso econômico muito interessante para o município. Nós temos aqui na cidade de Bauru duas usinas capacitadas e qualificadas usinas para processar esse material e transformá-lo em coisa reaproveitável. Inclusive, uma das utilizações é para que ele sirva como base do solo para asfalto, a parte que vai receber o asfalto sobre o solo. Pois bem, essas usinas têm capacidade para processar 100 toneladas por hora. Nós estamos recebendo 500 toneladas por dia, o que significa que a gente teria condições de diariamente eliminar todo esse material, desde que nós tenhamos onde colocar o material que está sendo triturado. E onde isso é colocado? Como eu disse, é preciso que a Prefeitura de Bauru aproveite esse material. Esse material custa 40% a menos do que a pedra britada. A pedra britada é extraída de uma pedreira, portanto nós estamos afetando a natureza quando extraímos essa pedra. Nós não precisamos fazer isso. Nós utilizamos esse material, essa brita que na verdade é o produto da trituração desses dejetos da construção civil, desses entulhos da construção civil. Utilizando isso nós faremos uma economia muito grande e há estudos técnicos já super comprovados de que o resultado em termos de eficiência é o mesmíssimo. Não há mudança nenhuma. Então está faltando apenas a Prefeitura de Bauru interessar-se por esse material. As condições de uma escola na região do Bauru 16 foram tema de uma reclamação apresentada pelo vereador Sandro Bussola. A sobrecarga de alunos na escola Maria de Lourdes Martins Segala comprova a necessidade de urgência das obras de reforma na escola Vera Lúcia Cury. O apontamento é do vereador Sandro Bussola. O problema é que nós recebemos servidores de uma escola do Nova Esperança, de ano do Bauru 16, que não aguenta a superlotação. Há uma escola Nova Esperança que foi fechada, as crianças transferidas para lá. Não há espaço adequado, não há professores suficientes e nem servidores para dar uma qualidade de ensino para aquelas crianças que ali estão. Bussola falou ainda sobre a criação do Instituto de Planejamento de Bauru. Um instituto de projeto, pensando em formulação de projeto, pensando em desenvolvimento da cidade, é o que nós queremos, que não seja um instituto de cabide de emprego, mas um estudo pensando em Bauru daqui a 20 anos. Se nós estamos vivendo o caos que nós estamos vivendo, por falta de projetos, recursos que são vindos do governo federal e que nós estamos perdendo, isso se dá em função de não ter um instituto, um órgão pensando na cidade. Falamos agora sobre saúde. A vereadora Thelma Gobi, que preside a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Bauru, cobrou melhorias estruturais em unidades de saúde aqui da cidade. Eu fico chateada, foi possível observar que das coisas que tinham que ser feitas, não foram feitas quase nada. E aquilo que foi feito, o exemplo do que eu mostrei aqui na tribuna, na sessão, que é com relação ao Centro de Referência de Moléstia Infecciosa, não é possível pintar uma parede sem tirar a infiltração, não tem dois meses que pintou, está tudo embolorando. As coisas mudam porque alguém doa, não é assim que funciona, precisa de organização. A maioria das salas de vacinas não tem ar-condicionado, a maioria dos banheiros das unidades básicas, dos postos de saúde estão nojentos, a palavra é essa, pode não ser a palavra mais sofisticada possível, porque não é sujo, é nojento, precisa de cuidar. Na UPA do Meridota, recentemente, tinha curativo em cano d'água, até outro dia, uns dois meses atrás, não tinham trocado também, estavam trocando curativo. Então, as pequenas coisas não são feitas, não são feitas. E isso leva a um desgaste da população, que chega num lugar horroroso e leva um desgaste muito grande quem trabalha nesse local. Precisa gestão e precisa, como eu digo, fazer o simples. Não está sendo feito o simples, que é limpeza e manutenção. Agora vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. O tema foi assunto de uma audiência pública realizada aqui na Câmara. A Câmara de Bauru realizou audiência pública que discutiu os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas para 2030. As metas foram apresentadas para os gestores públicos e a sociedade civil, com foco na região de Bauru. Todos os 17 objetivos e as 169 metas, elas passam pelo município. Por quê? Porque ela olha para a política pública de qualidade. E olhando para a política pública de qualidade, nós estamos falando da erradicação da pobreza, da fome, da agricultura familiar, da educação de qualidade, da parceria, de município sustentável nas suas ações e resiliente também. A necessidade da promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável dentro das secretarias municipais foi um dos focos da reunião. O próximo passo agora é reforçar a integração entre as pastas. São metas de panorama mundial que nós temos plenas condições de municipalizar, saber qual é a necessidade do meu município, porque quando nós conseguimos melhorar o nosso entorno, nós estamos, de alguma forma, reverberando uma melhoria que é necessária num espectro maior. Então, esta audiência pública, ela é muito importante por isso. E que eu acredito que serve, assim, de um pontapé inicial para nos acordar para que possamos ter ações efetivas para atingirmos essas metas. A audiência foi de iniciativa do vereador Manuel Lozila, que se comprometeu a fiscalizar o Executivo para a realização dos objetivos. Na verdade, nós temos que ser um grande propulsor dos nossos sonhos. Então, nós saímos com a missão daqui, um aprendizado muito grande. Algumas e raras coisas estão sendo feitas a respeito e com olhares nos ODSs pelo governo municipal. E o nosso propósito é de chamar o prefeito municipal e pedir a ele que crie uma comissão permanente, específica, de maneira que, quando dá a criação de políticas públicas, possa olhar todos os objetivos comuns das secretarias e aquilo que afeta em cada uma delas. Então, nós saímos com essa missão. É uma tarde muito proveitosa e em que nós pudemos dar um pontapé inicial. É porque muitas pessoas desconheciam a respeito dos objetivos desenvolvimento sustentável na nossa cidade e a sua aplicação. Segunda-feira é dia de sessão aqui na Câmara dos Vereadores de Bauru. Confira os destaques da pauta com Lidiane Oliveira, direto dos estúdios da Rádio Câmara Bauru. A penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru, em 2019, traz uma pauta mais extensa nessa segunda-feira, com oito projetos de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta em primeira discussão. O primeiro deles trata da Lei Orçamentária para 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano que vem. Um segundo projeto, que pode levantar discussão dos vereadores, altera a matéria já aprovada pela Câmara, que autorizou o parcelamento do precatório da floresta urbana. Esse novo texto atualiza os valores da operação. A pauta também traz projeto para doação de bens móveis da Prefeitura, a creche e centro educativo Unidos para o Bem. Também projetos para criação de um Conselho Municipal de Juventude, após reivindicação em audiência pública realizada por esta casa, de autoria do vereador Manuel Lozila. Também projeto para doação de área de terreno à empresa Eletronil Reparos em Sistemas Elétricos. E dois projetos para transferência de recursos no orçamento da Prefeitura deste ano, para atendimento de demanda da SEBS, a Secretaria do Bem-Estar Social, para complementação dos trabalhos do PAC Mobilidade e uma última matéria também para complementação da folha de pagamento dos servidores municipais. Em discussão única, a pauta dessa segunda-feira tem ainda cinco projetos de vereadores para dar nomes a ruas da cidade e entregar a medalha Sebastião Paiva, além de três moções de aplauso. A sessão ordinária começa no horário habitual, a partir da uma hora da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3, o HF Digital, e a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo já a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM. Acompanhe. Essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço para apresentação e discussão das atividades do Legislativo de Bauru. Você confere a reexibição desse programa em horários alternativos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Fala Câmara Notícias. Legenda Adriana Zanotto